Emice e Mirella e Dinho Alves comemoraram dois meses da filha Serena nessa segunda-feira. Mirella vai mostrar todos os preparativos, desde o buffet, as lembrancinhas, os doces, tudo para vocês, pessoal. Fique agora com o vídeo, se inscreva no canal e não esqueça de deixar seu like. Ó quem tá muito feliz ali, ó. Olha quem tá muito feliz. Olha só a Norma Nogueira de novo, fazendo o buffet do mês-versário da Serena. Eu não troco por nada, porque ela é simplesmente impecável e faz só os cardápios mais gostosos. E vocês podem conferir tudo no Instagram dela. Se você precisar, já chamem. A perfeição do doce, galera. Olha isso. Gente, olha a perfeição desse doce. Eu tô encantada, sério. Ó os docinhos. Olha esse daqui também. É tudo comestível. Vocês têm noção? Dá até dó, né? Mas tá a coisa mais linda. Vou colocar aqui pra vocês verem. Olha só. Os personalizados. Eu amei. Depois eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Olha que coisa mais linda. A festinha de dois meses da Serena. Tema da Minnie. Gente, olha esses detalhes. Os doces foi a Nathalie que fez, tá? Eu vou deixar pra vocês o Instagram. Ela também faz os personalizados. Olha isso, gente. Olha o bolo. Ai, gente, tá a coisa mais linda, sério. Docinhos. Também temos personalizados do ateliê Bainede, tá? A decoração é da Vivo Desejo. Só tenho a agradecer a Vivo Desejo que realizou a festinha em tempo recorde. Porque, como sempre, eu faço as coisas em cima da hora. Mas é isso. Coisa mais linda. Tá do jeito que eu queria. Muito, muito obrigada. Ó, os docinhos aqui, ó. Que a Nathalie fez, tá? Muito top. Gente, olha a lembrancinha da festa que tudo. Fala sério. Elas são muito cuidadosas e maravilhosas. Eu vou deixar pra vocês aqui o Instagram. Já segue muito o Instagram. Pra quem vocês forem fazer festinha, né? Daqui um tempo. Se vocês forem fazer festa e tudo. Vocês já sabem com quem pedir e encomendar as lembrancinhas. Porque são lembrancinhas personalizadas e exclusivas, tá? O adesivo. É tudo, gente. Literalmente tudo personalizado. Eles arrasam, tá? Então, eu vou deixar pra vocês. Tchau. 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 Tchau.